Clamo, não há ninguém Ao ouvir minha voz Tremor em solidão Estamos sós Quem vai por mim Não sei lutar E a guerra vai chegar Se existe solução Não posso enxergar Ouvir Não é assim Não estamos sós Homens De paz irão Lutar por nós Do alto Do alto Vem o Seu poder Eu peço Ao general Que abra O seu olhar Para que possas Ver Quando olho Para o alto Eu não estou sós Eu não estou sós Sem mesmo Batalha Tudo vira Paz Amém Que música linda